Salve sua família, é riqueza que esse vídeo não vai naqueles piques, naquelas crocâncias, pra aquela reação, tá ligado ou não família? Então chama a vinheta e vambora, que eles piques. Antes do play, tá ligado como é que esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o badalo dessa porra, tá ligado? Me segue nesse vídeo, vai te apresentar o seu YouTube de cada dia, se tiver futebol, tem um link na descrição da lojinha dos beats ali, tem um beat novo que eu botei, então brota, vai que tu curte algum, tá ligado? Tu só escuta também, já vai te fortalecendo, grandão, fé, que eles piques, sejam humildes, respeitem todo mundo da mesma forma, e mais um aqui, mano, quem puder também ir lá, o link tá aqui embaixo desse som, mano, dá um fortalecimento pro amigo aí, tá ligado? Tá começando no bagulho aí, então é isso, tá ligado? Que tudo não é fácil, né, irmão? Então, pô, o comentáriozinho maneiro ali já ajuda, fé, é isso, let's go, let's get it e papain! Bang! Yeah, 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 yeah! Chose, make it! Chose, make it! Caralho, é estouradão mesmo, viado? Caralho, é estouradão, mano. Vou abaixar aqui o meu grave, que se não... Por baixo E aí 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 Caralho, viagem Se a proposta for estourar, mano, conseguiu E aí 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 no seu ouvido chacoalha, chacoalha, sua mente bate coração, até uma dança e fica contente, aí um hit diferente que chega no seus ouvidos, chacoalha, chacoalha, sua mente bate coração, até uma dança e fica contente, aí, aí, yeah, caralho, pesadaço, mano, que isso, viado, certo, família, como é que vocês acharam, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, badalada aí no sino, tá ligado, sejam bem, respeito todo mundo igual, se puder ir lá no, pô, no som do amigo, aí o link tá aí embaixo aí pra fortalecer também, vai, pô, deixar o portão, fé, tamo junto, até a próxima, se cuida aí, fé, mano.